O mundo mudou Já não está sentado No mesmo lugar O mundo mudou Está tudo trocado Ninguém sabe o que está certo Ou está errado Mas com o abraço Dos teus braços O meu mundo cresce O meu mundo fica melhor Mas com o abraço Dos teus braços O meu mundo cresce O meu mundo Fica melhor O mundo mudou Sem nenhum aviso Perdemos o sorriso Perdemos o chão Mas depois de tudo Eu tenho a certeza Que melhores dias virão Mas com o abraço Dos teus braços O meu mundo cresce O meu mundo Fica melhor Mas com o abraço Dos teus braços O meu mundo O meu mundo cresce O meu mundo Fica melhor Por mais negra Que seja A noite tem Sempre um fulgor O tempo é que Nos sossega E o que nos salva E o que nos salva Com o abraço Com o abraço Com o abraço Com o abraço O meu mundo Fica melhor Com o abraço Com o abraço Com o abraço O meu mundo Fica melhor